Patrocínio Game Nacional Tá, eu estou jogando Sonic Frontiers Deixo de começo de vídeo um aviso aqui que eu não vou soltar nenhum spoiler pra vocês As imagens que vocês estão vendo aí são imagens que já foram soltadas publicamente Eu não vou mostrar a gameplay do que eu estou gravando agora Porque eu não quero que derrubem meu canal, a cega tá até certa Porque, poxa, seria vacilo colocar imagens aqui de um jogo que tecnicamente ainda não lançou pro público, tá? Bom, meus amigos, meio que eu consegui a Rome do jogo através de um cara que conhece um cara que conhece um cara, entendeu? Digamos que eu estou com o jogo emprestado até eu conseguir arrumar uma aqui É basicamente isso, vamos deixar só isso aí no ar, tá? Pra não dar nenhuma treta aí Beleza, eu consegui o jogo e eu vou falar pra vocês de cara que eu estou impressionado Meu Deus do céu, Sonic Team Dez anos que vocês não conseguiam uma coisa dessas Bom, hoje eu vou dar os detalhes do que eu considero interessante do jogo aqui, do que eu joguei Sem spoilers pra vocês E realmente eu creio que vocês vão ficar impressionados com o que eu vou falar aqui Primeiro eu fiz alguns testes básicos de gameplay Porque o que importa pra mim em Sonic boa parte do tempo é gameplay, né cara? E principalmente eu que sou tão fã do Sonic Utopia e sinto que até inspirou um pouco desse projeto, entendeu? Tá, eu fiz certos testes básicos Por exemplo, o Sonic consegue rolar em fases do cyberspaço E ele consegue passar em loops 2D Ele consegue girar em loops 2D, tá ligado? Ele consegue dar, sem precisar de um painel de dash na frente Ele consegue, eu testei em vários loops de várias fases do cyberspaço diferentes Eles colocaram mais por vício deles em colocar painel de dash em tudo Você consegue passar em loops sem precisar de painel de dash em fases 2D, tá? É, agora eu quero em outro ponto muito importante Que é quanto a movimentação, tá? Movimentação 3D Beleza, no cyberspaço a movimentação é bem precária O Sonic não consegue fazer curva direito Mas as fases de cyberspaço 3D são mais fáceis Eu consegui muito mais rank S nas fases 3D Do que nas fases 2D As 2D que são feitas pra ser mais, entendeu? É, profundas Mas além disso, tem o ponto da open zone, né? O mapa aberto aí, da zona aberta do jogo Beleza, a movimentação do Sonic, ele tem sim a velocidade progressiva dele Mas não é uma velocidade progressiva, digamos Tão progressiva assim Por exemplo, ele até consegue ganhar um pouquinho de velocidade Ao descer de colinas Mas não é aquele negócio Sonic Utopia, entendeu? É um negócio muito mais contido Se você quiser ganhar mais velocidade jogando aqui Você vai precisar, tipo, ou dar um jeito de você voar através de um grind rail Ou você vai ter que achar alguns pontos em específico, entendeu? Porque esse jogo realmente, ele pode ter um pouco de impulso Mas ele não tem o que a gente conhece como física de pinball Você consegue impulso em vários lugares Mas não é aquele negócio de você usar um terreno pra você ganhar velocidade Ou sair voando É muito raro as oportunidades que tem Mas, além disso, outro ponto que eu quero deixar claro aqui É que o combate é bem legalzinho e profundo, tá? Mesmo que eu não consiga dar uma definição precisa da fluidez do combate Porque eu tô jogando aqui num emulador e tá lagando muito, tá? O combate com os Titãs é bem legal também Mesmo com problemas como o Sonic Às vezes cair dentro do modelo do Titã Como, por exemplo, a Zura, entendeu? Que é um pouco mais complicado Tem horas que, do nada, o Sonic fica clipando dentro dela Mas isso aí não é nada demais É bem raro de rolar isso Muita gente reclamou de fase ser curta Eu joguei No começo do jogo elas são curtas Mas a frente elas ficam maiores, tá? Elas funcionam mais como uma coisa que você tem que rejogar Você ficar rejogando aquela fase pra cumprir missão É mais uma questão de você não ver aquilo como uma fase Mas sim como um pequeno playground que você tem que cumprir objetivos Você tem que levar mais em conta os objetivos É mais sobre você pegar Rank S mesmo Do que, tipo, ser uma fase que você passa lá Você meio que... Se você quiser progredir no jogo Que você realmente precisa jogar direito a fase, entendeu? É basicamente isso Não é um negócio mais de Ah, passar aqui como algo casual, entendeu? Bom, outro ponto aí que eu acho interessante É que é o parkour do Sonic Frontiers Que é bem legal Porque diferente lá do Lost World É um pouco mais dinâmico, entendeu? Você precisa ter, entendeu? Uma conexão na hora, entendeu? Você precisa ter... Às vezes você nem precisa apertar um botão exatamente Você já entra em modo parkour Dependendo da área que você tá, tá? Entretanto, eu senti falta de elementos mais focados aqui Em, tipo, você poder ter mais... É... Precisão, entendeu? Como por exemplo Às vezes você do nada Quando você tá perto de uma área específica de parkour O Sonic vai e se agarra na parede como o Homem-Aranha, entendeu? Parece até um pouco Zelda, tá ligado? Outro motivo aí que eu achei interessante aí É... São as manobras Elas ajudam aí você a conseguir alguns pontos Algumas coisas assim Mas... Eu sinto que eles tinham que expandir isso um pouco mais Mas tá ótimo, entendeu? Tá muito legal Olha, sem dar spoiler pra vocês É... Eu sinto que isso aqui é o mais próximo de um Sonic Adventure 3 Desde o Sonic Adventure 2 Eu não sinto que teve um jogo que fosse mais próximo De progredir a história da franquia Desde o Adventure 2 Isso aqui é uma continuação da saga das Esmeraldas do Caos Que vem sendo aprofundada desde o Sonic 2 lá de Mega Drive Isso aqui é a continuação do Sonic 2 Do Sonic 3 Sonic & Knuckles Sonic Adventure 1 Sonic Adventure 2 E Frontiers Pra mim, esse seria o canon pra mim do Sonic O resto pra mim é tudo filler Parece episódio filler de Naruto Comparado ao que eu tô vendo da história desse jogo E eu não estou zoando quando eu tô falando isso O resto dos jogos parecem filler Em comparação ao que eu tô vendo da história disso aqui Impressionante O Ian Flynn não chegou chutando a porta não Ele chegou arrombando a porta É impressionante isso Ele trouxe avanço da história do Sonic Que eu não via desde 2001 O pessoal não via isso desde 2001, na minha opinião É impressionante isso E pessoal Tem algumas outras coisas que eu quero apontar aqui pra vocês Sem dar muitos spoilers Esse jogo tem algo que eu não sinto desde o Unleashed Ambição e carinho Quem tava fazendo isso aqui queria provar que era capaz E queria calar a boca de alguém Entendeu? Porque tá impressionante isso aqui Beleza que certos pontos assim São um pouco decepcionantes Assim, movimentação e tals Mas a orquestra em um todo é impressionante É muita qualidade E bom, eu acho injusto dar uma nota nisso aqui Tá ligado? Porque eu tô jogando de uma forma meio Entendeu? Que não traz a melhor performance Não tem o patch mais recente E né Eu só tô falando das coisas aqui Que eu sei que vai tá a mesma coisa Quando sair o patch final E eu tiver jogando numa plataforma melhor Bom, por exemplo Um ponto que eu achei complicado É o drop dash Não ser infinito Ou mais duradouro Eu senti falta de um botão de rolling Pelo menos Tem um slidezinho Que dá até pra considerar Como se fosse uma rolagem Entendeu? Um slidezinho lá Que a gente já viu em outros jogos Do Sonic Além de eu sentir Uma falta de velocidade Mais progressiva no Sonic Mesmo depois de mexer no slide Ele não ganha muita velocidade Descendo em rampas E... Cara Outro ponto que eu queria falar E é de novo Sobre... Eu tô falando aqui Sem roteiro Eu tô falando as coisas Que eu tô vendo na minha cabeça Por isso tá tão... Tanto ponto solto A vibe desse jogo, cara É muito boa E calma Eu prefiro a personalidade Do Sonic Do Knuckles E do Tails aqui Mas principalmente Quem tá roubando a cena Pra mim E melhoria de personalidade É a Amy Que lembra aquela versão Que nem é ela, né? Que é a versão lá do Black Knight Que eu amei Que era uma versão Bem mais calma E adulta dela Não é aquela É o Sonic Sonic Não Ela é uma personagem séria Mais madura E que realmente É alguém que você sente Que o Sonic Queria ter Presença dela Na vida dele Entendeu? E mano Parece até que é Uma conversa De bastidores Do Sonic e Amy Não parece que eles Estão fazendo um desenho animado Parece uma conversa De dois seres humanos Adolescentes normais Tá ligado? Ah, e outro ponto Que eu quero citar De Gameplay Que eu amei Pra quem tinha dúvida O Boost to Win Acabou aqui Não existe mais Se tu der de cara Com o Boost do inimigo Tu vai morrer Ou vai perder o Ring Então não tem mais Aquele negócio De você Ah, vou apertar X Pra ir pra frente Que nem o Forces Entendeu? Acabou isso Inclusive tem muito mais Seção de plataforma Devido a isso Até nos modos 3D E como eu falei As fases 3D São mais fáceis que as 2D As 2D estão bem profundas Lembrando até um pouco As fases 2D Lá do Colors Entendeu? Bem legal Não tá nível dos jogos 2D Do Sonic Mas tá maneiro Entendeu? Ah, e outra coisa Que eu quero citar aqui Eu fiz o teste das câmeras Que eu faço sempre Em jogos 3D E parece que pela primeira vez Na franquia A gente tem uma câmera livre Que não é idiota E que fica prendendo em cantos Entendeu? Sonic Hero Sonic Unleashed Vários jogos que tinham câmera Que você consegue mover Ela sempre acabava Ficando presa na parede Se você fosse pra um canto Aqui eles fizeram certo Ela se aproxima Do seu personagem E fica invisível Pelo menos boa parte do tempo Demorou 24 anos Mas tô melhorando a câmera Do Sonic finalmente E bom Eu sinto que Esse jogo aqui Não é a gameplay Que eu queria Pra um Sonic 3D De mundo aberto Mas tá muito legal É ainda uma alternativa Decente Tá ligado? Não é aquilo que eu queria Mas tipo É um alternativo Que eu gosto E acho ótimo até Eu sinto que eles agora Quando forem fazer Um Frontiers 2 O próximo jogo Eles precisam se inspirar Na gameplay De um Sonic Utopia da vida O Sonic vai precisar Ter uma movimentação Muito mais focada Em jogabilidade de pinball Ele precisa realmente Descer uma rampa Descer o mesmo Tem que funcionar Que nem uma bola de pinball Descer correndo Entendeu? E outra coisa O Dropdash Não tá substituindo Isso direito ainda Tá? Então Eles precisam Trazer uma gameplay Muito mais utopia No próximo jogo Ou alguém vai precisar Fazer um mod Mas novamente Do jeito Que eles criaram O jogo aqui A forma como eles Criaram Cara É Eles conseguiram Acomodar a falta disso Tá ligado? Conseguiram criar uma alternativa Até que decente mesmo Que não seja exatamente O que eu quero É algo que dá pra divertir E tá muito legal E eu quero deixar claro O jogo está bom E dependendo Se é Quando eu zerar Eu ainda não zerei Eu tô próximo de zerar Eu vou dizer pra vocês Tem uma chance de eu dizer Que esse jogo está ótimo Quando lançar Eu vou dar uma Opinião mais aprofundada Mas até agora Do que eu joguei Está Indo pra caminho de ótimo De eu achar um jogo ótimo Bem fechadinho E que é o mais próximo De um Sonic Adventure 3 Tá? E eu quero deixar claro aqui Eu daria uma nota agora Do que eu estou jogando Entre um 7.8 Até um 8.2 É um jogo que realmente Está com uma jogabilidade Muito legal Está avançando A história do Sonic Está trazendo O que a gente esperava E na minha opinião Se eles fossem fazer Alguma coisa Depois do Sonic Adventure 2 Pra mim Esse deveria ser o jogo Do que foi lançado Até agora Isso faz eu ficar Até um pouco irritado Tá ligado? Cara Porque eu sinto Poxa Levou 20 anos 20 caramba anos Pra eu sentir Que tem uma sequência Do Sonic Adventure 2 Chega a ser irritante Eu fico até irritado Com a existência do Heroes Sendo que eu amo Sonic Heroes Cara Eu queria que esse jogo aqui Fosse o jogo Depois do Adventure 2 Não o Heroes E bom pessoal Esse mais um videozinho Dessa vez aí Sobre as minhas impressões Do Sonic Adventure Ou melhor Do Sonic Frontiers Espero que tenham curtido o vídeo Patrocínio Game Nacional A incrível publisher Brasileira de games Para a Nintendo Switch Que vem revolucionando O mercado nacional De desenvolvimento indie Publique seu jogo com eles Em busca do grande sonho De ter seu game nos consoles Poste publicação Para a Nintendo Switch Link no fixado Gift cards Coins e mais Para Roblox Free Fire Google Play Nintendo iFood Minecraft Steam Tudo mais que imaginar É na rei dos coins Com preços baratíssimos E forte segurança e suporte Link no fixado Ai eu quero agradecer A todos que estão me apoiando No apoia-se No seja membro E também na monetização Do canal Sério mesmo pessoal Muito obrigado Por essa ajuda E se você puder ajudar E claro Tiver uma condição financeira Estável Eu vou ficar Extremamente grato Mas olha só De vocês As três minhas obras De uma grandiosíssima ajuda Sério mesmo pessoal Obrigadíssimo Vocês são zero vacilo E se você for novo Por essas bandas Não se esqueça De se inscrever Apertar no sininho Para tu sempre saber Quando eu postar Um videozinho novo Deixar Aquele like Compartilhar esse vídeo Com seus amigos E é claro Comentar Eu vou me esforçar Para responder você Meu amigo E é isso Muito obrigado Por assistir E Deus abençoe Você e sua família E por acaso Não nos dirmos? Bom dia Boa tarde Boa noite Valeu Boa noite